O governo do estado lançou a campanha do agasalho de 2023. O tema da ação deste ano é o desapego. O lançamento da campanha do agasalho do desapego foi realizado no Palácio Piratini, sede do governo estadual em Porto Alegre. Nós passamos recentemente por uma pandemia. Como fez falta para nós nos abraçarmos na pandemia, estarmos juntos, como fez falta para cada um de nós como seres humanos. Então, eu acho que o ato de doação, de abrir mão desse desapego que tanto foi falado, tem um componente que é especialista. Porque quando a gente doa uma roupa para aquecer quem mais precisa, a gente se desapega de tirar ela conosco. Mas nós vamos junto com ela, com essa peça de roupa, aquecer alguém. E isso, tenho certeza, aquece muito mais o coração de quem desapegou do que de quem recebeu. E esse é o sentimento que a gente quer que esteja embalando nessa nossa campanha do agasalho. É tão importante, o frio está aí chegando, já estamos sentindo alguns dias frios, mas nem perto do que ainda virá. Para você, é apenas um desapego, mas para outra pessoa significa passar frio. Então, vamos aquecer esse coraçãozinho, o nosso frio deles. Gente, doar o agasalho também é um ato de amor. Durante o evento, os organizadores da campanha ressaltaram a importância da doação e lembraram que este é um momento de solidariedade, não de descarte. Não é apenas sobre a questão dos valores envolvidos aqui, eu insisto nisso. Se fosse assim, a gente fazia uma campanha de doação de dinheiro ou botava recurso no orçamento, simplesmente, só que não teria o efeito que tenha uma campanha do agasalho, que é justamente a gente conseguir mobilizar o sentimento de toda uma sociedade para nos abraçarmos, nos aquecermos, para que todos façam um pouco a sua parte. Só que, infelizmente, tem alguns que confundem isso, como foi dito, com descarte. E aí colocam roupas sem serventias, sujas, que acabam sendo um problema, inclusive, para que a gente possa fazer chegar às mãos de quem precisa, com agilidade, a roupa que precisa estar lá, com quem mais precisa. É muito importante que as pessoas tenham a consciência que a campanha do agasalho não é o momento do descarte, é o momento do desapego. A nossa central de doações não tem condições de fazer, no momento da triagem, fazer a higienização dessas peças. Então, é muito importante que essas roupas venham já limpas, se eventualmente for necessário fazer algum ajuste, algum reparo, bem como a situação dos calçados. Como o volume de doação é muito grande, a gente sempre pede que esses calçados venham condicionados em sacos plásticos para que eles não fiquem dispersos no momento da arrecadação e da triagem. Em 2022, a campanha arrecadou mais de 745 mil peças de roupa, além de cerca de 40 mil cobertores. A expectativa para esse ano é de aumentar o engajamento da população para superar esses números. E, para isso, terão pontos de coleta em todas as regiões do Estado. Em Porto Alegre, nós temos como pontos de coleta a nossa central de doações, que fica ali no terro de Santo Administrativo Fernando Ferrari, na Verlina Bois de Merdeiros 1501. O próprio Palácio Peratini, aqui no hall de entrada, é um ponto de coleta. A Rede Zafra é sempre parceira, também teremos arrecadação na Rede Zafra, aqui em Porto Alegre. Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros são parceiros nossos, além das prefeituras municipais que também estão engajadas nessa importante campanha. Normalmente, existem municípios que têm as suas campanhas próprias, mas, normalmente, no interior do Estado, todo o material doado fica nos municípios. O material arrecadado aqui na Grande Porto Alegre, região, ele vem para a nossa central de doações, onde é feita a triagem, a separação, para depois eles serem distribuídos pelo interior do Estado. A cerimônia de lançamento da campanha do Agasalho foi conduzida pelo Guri de Uruguaiana, interpretado pelo humorista Jair Cobb, e contou ainda com a participação do grupo Voice In. Além do depoimento de Teddy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós, que cedeu a utilização da música Vou Deixar Que Você Se Vá para a ação publicitária da campanha. Ao final do evento, o governador Eduardo Leite deu início às doações, entregando o primeiro agasalho deste ano. Em seguida, foi a vez dos convidados fazerem a sua parte. Não vou mais me segurar, vou deixar que você se vá. Não vou mais me segurar, vou deixar que você se vá. Não vou mais me segurar, vou deixar que você se vá.